Fala galera, eu sou o Benes Cavalcante, seja bem-vindo para mais um vídeo. Olha só quem é que tá aqui, moleque doido atrás de mim. Gente, a gente fez um plano, mas acabou dando tudo errado. A gente veio aqui no loteamento, aí chegando aqui já tava escurecendo, né? E aí vocês tão vendo aqui, ó, deixa eu pegar, faz plano aqui galera, o vento, né? Porque tá uma ventania aqui, já é quase 6 horas da noite. E a gente tá aqui, ó, né? No pezinho da serra. E aí faz bastante vento. Eu vou até entrar aqui pro golzão, se a gente puder começar a gravar o vídeo aqui dentro mesmo. Porque lá fora não dá não, olha só aqui, ó. Vou ligar aqui, ó. A gente tá aqui, ó, no pezinho da serra, né? Bonitinho. E aí eu ia fazer um carro vlog, né? Até gravei. Mas aí, eu gravei no ângulo de trás ali, né? Do banco de trás. Só que acabou que as duas janelas ficavam abertas. E aí entrou muito vento. E aí, meio pro fim, não deu certo. O áudio ficou muito ruim, entendeu? Por causa do vento. E aí acabou que babou o rolê. Mas, vocês sabem, né? Que a gente não desiste fácil. Agora eu vou fazer o quê? Vou gravar o carro vlog voltando pra casa. Né? Com a câmera aqui mesmo, ó. Na frente, como eu sempre gravo. Esse loteamento aqui, fica aqui perto do Renato Parente. Quer dizer, fica no Renato Parente, né? Porque o Renato Parente é aqui do lado, ó. Eu vou sair aqui do loteamento novo e vou lá pra pista. Aí vocês vão ver, ó. Meus planos, galera, era de fazer uns... Uns vídeos bem legais hoje aqui, entendeu? Deixa eu fechar esse vidro aqui. Que tá um ventinho até bom aqui dentro. O problema é que eu não quero vento agora, né? Porque tem que gravar o carro vlog aqui e fica muito vento. Ó. Quem é daqui de Sobral sabe, né? Que aquele bairro ali é o Renato Parente. E passando a pista, tem um novo loteamento. Na verdade, o loteamento é dois lados, né? Então, rapaziada, é o seguinte. O intuito desse vídeo é o quê, Denis? Só falar do loteamento? Não. Deixa eu ver qual é o lado que eu vou aqui, moleque duro. Acho que é isso aqui. O intuito desse vídeo aqui, pessoal, é... Eu ia vir aqui, né? Mostrar aqui direitinho pra vocês e tal. Mas aí meio que não deu. E aí eu queria também conversar, né? Bater aquele papo. Conversar com vocês. Falar que esse mês que vem vai vir bastante novidade aqui no canal. Não é pouca não, viu, meu amigo? É muita novidade. Baixando aqui o vídeo, porque... Ó. Aqui, galera, ó. Vou, peraí. Vou só botar o cinto aqui. Me grava e... Tá escuro. Detalhe, galera, ó. A câmera também tá aqui, viu? Mãe de salve, amor. E aí, pessoal? Salvinho! Ó. Salve, salve. Aqui, pessoal, ó. É o seguinte, ó. Lá é o Renato Parente, né? Aí aqui tem essa... Essa pista. Aí pra lá vai pra Serra, vai pra Massapê. Aí se você for pra esse lado de cá, você vai pra Tianguá. Que aí indo direto aqui, você já vai pegar a BR, entendeu? E lá é o Renato Parente, ó. Inclusive, do lado de lá, os portos estão funcionando. Esse lado de cá tá tudo escuro ainda, ó. Deixa eu ver aqui se eu passo pro lado de lá mesmo. Tá limpo? Tá, né? Aí eu. Fui. Passei. Opa, é pra cá mesmo. Esse loteamento, ele ainda é novo, né? Não tem nada ainda, ó. Deixa eu ver. Grava um vídeo nele mesmo. Nunca, nunca, nunca. Primeira vez que eu tô vindo aqui nele. Tô andando aqui, acho que é contramão. Mas, acho que nessa parte aqui, tá, ó. Tá vendo, ó. Porte aqui, ó. Ó, o loteamento novo é lá, galera, ó. Mas tá todo apagado. É bonito durante o dia, mas à noite ele tá escuro, né? Já aqui no comecinho desse, ó, já tem a luz, ó. Tá vendo, ó. Bonitinho. Enfim, galera. Vou sair aqui do loteamento e já volto com vocês pra gente poder bater aquele papo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que aconteceu. A gente gravou o vídeo todinho, veio. Mas aí, eu fechei essa janela, né, do meu lado e deixei a janela do lado aqui da Ana aberta. E aí, como ela tava gravando pra mim, meio que ficou o barulho do vento, entendeu? Ficou um barulho muito ruim. E a minha voz saiu muito baixa. Muito baixa mesmo. Aí, o que foi que eu fiz? Vamos gravar o vídeo todo de novo. Todo não, porque a partir do começo eu vou deixar. E aí, lá vai nós. Tem que sair de novo. Mas é bom que hoje é folga, né, amor? E a gente vai aproveitar e vai comer alguma coisinha ali também no centro. Aproveitar a saída de casa. É, o embalo aqui. Amor, você quer falar algumas coisas aí? Pega o celular, você segura aí e fala com o pessoal. Aí você fala alto que é pro pessoal escutar. É? Carinha dele. É, gente, eu vou agradecer vocês a todos os inscritos que gostam do meu marido, né, do Denis que acompanham ele, sabe, desde o início. É, eu que tô do lado dele, né, eu vejo o quanto isso faz ele feliz, o quanto gravar é, faz ele estar bem, sabe, durante o dia. Eu acompanho ele, né, já tem quase três anos, desde a época que a gente se conheceu, ele já fazia um vídeo pro canal. até então, até ele demorou um pouco pra, pra me dizer, mas assim, tinha vergonha, né, Tinha vergonha, gente, ele tinha muita vergonha. Agora, eu, eu, de perto, eu tô vendo, né, assim, a mudança dele, claro que pra melhor, ele tá mais seguro de si, é, a gente até tem planos, né, de, de, de colocar realmente, assim, muita, muita coisa diferente no canal de trazer bons conteúdos, o Denis sempre tenta gravar da melhor maneira, é, tirar a thumb da melhor maneira e eu acho isso muito bonito porque ele, tudo dele, tudo, 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 ele faz perfeito, sabe, o melhor que ele pode fazer, ele faz. E tem gente ainda que critica, né? E tem gente que critica e não é pouco, e não é pouco. A gente não sai dizendo, né, mas não é pouco. Às vezes, assim, vocês estão vendo aqui um vídeo gravado, mas vocês não sabem quanto tempo demora, o que a gente faz pra, pra poder acontecer, porque a gente abre mão de muita coisa, a gente, eu vou dar um exemplo de mim, eu tô cansada, eu tenho minhas coisas pra fazer em casa, não fiz tudo que eu planejei, mas eu tô aqui com ele, gravando, é, tô conversando, com muito sono, porque a gente dorme muito tarde e eu tô com esse hábito, eu tô mudando esse hábito agora, né, de mudar tarde, porque eu dormia cedo, 10, meia, 11 horas, eu já tava deitada na minha cama pra dormir quando eu namorava, né? Solteira, né? Isso, depois que eu casei, eu tive uma mudança drástica, né, não só em relação ao horário, mas de cidade, de trabalho, da minha vida inteira, praticamente. ele fica muito grato, muito feliz quando ele faz um vídeo e dá visualizações que vocês gostam, que vocês comentam, ele gosta muito disso, ele gosta muito disso. e eu fico muito feliz vendo a felicidade dele, sabe? Porque a gente quer o bem e ele é uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, ele é um menino muito sonhador, muito humilde e pessoas assim, eles devem crescer, sabe? Ele quer crescer no canal porque ele gosta, ele faz uma coisa com muito amor e quando a gente faz com amor, não se torna um peso, por mais difícil que seja. Já perceberam isso? Fica gratificante, né? Isso, fica gratificante, fica leve. Olha, ele já sentiu tanta raiva, né, amor? É. Com pessoas falsas, com pessoas que são, na frente dele, de um jeito, mas por trás, falam dele, agem uma maneira, né? De mau caráter mesmo. Por isso, galera, que hoje em dia, eu gravo mais vídeos só, entendeu? Gravo sozinho mesmo. É aquele famoso ditado, se for pra ter uma má companhia, é melhor estar sozinho. É, aí eu gravo sozinho, aí eu gravo. Ou então, eu chamo a Ana, meu pai, minha mãe, vocês podem ver que eu sempre envolvo eles, né, nos vídeos. Porque eu não tenho muita amizade, até porque não vale nem a pena, entendeu? Melhor sozinho do que mal acompanhado. Esse ditado, eu acho, eu acho muito verdadeiro, assim, porque o que tem de gente pra atrapalhar, olha, é de carrada, como o povo fala. Agora, pra ajudar, pra querer o bem, sabe, sem inveja, é muito difícil, é muito difícil, sabe? É muito difícil. Vamos só aqui falar pro pessoal, um tanto de novidade que vai vir pro canal. É, mudança, né? Muita, muita mudança. Uma que é a casa, né, que o pessoal já sabe. Inclusive, esses dias vai sair vídeo da gente organizando a mudança da casa nova, né? Quer dizer, da casa velha pra casa nova, né? É. Vou desligar aqui, a gente tá parando o sinal. E aí, galera, a gente vai, tem outro, conte aí pra você, conte aí pra você mesmo, só que você não fala, entendeu? Como é que eu... É, não, diga assim, você fala a respeito, mas sem falar o que é, entendeu? Hã? Sobre o... Ah, assim, a gente tá com um projeto, né, aí que, eu creio assim, né, que vai dar certo, se Deus abençoar, porque assim, a gente faz planos, né, mas quem decide é Deus. E... a gente vai lutando, enquanto isso, né? A gente passou por uns momentos, assim, bem difíceis, de perrengue mesmo, mas agora a gente trabalhando, né, as coisas vão fluir mais, a gente vai poder fazer uma viagem, se Deus permitir, se Deus quiser, a gente vai mudar de pra uma casa melhor, porque aquela casa é muito estranha. Vai trazer muito conteúdo bom. Muito conteúdo bom, se Deus quiser, eu tô acreditando muito nisso, né? E aquele ou... e aquela outra novidade lá? Só que você fala, mas sem falar o que é, entendeu? Ele não tá mais trabalhando com delivery, gente. Não, é aquela outra... Mas isso é uma novidade. É, tá bem. É, que ele vai falar mais pra frente. É, é isso mesmo. Galera, é o seguinte, é... vou pegar aqui agora o celular, vai vir uma novidade, vou até desligar aqui, vai vir uma novidade no canal, que muitos de vocês vão gostar demais, né? Porque como é que eu posso falar disso sem falar o que é, gente? Meu Deus do céu. Gente, por isso que eu fiquei pensando. É assim, muitos de vocês não queriam na época que eu fizesse isso, né? Então, vão gostar quando eu falar o que é. mas não é agora, 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 né? Eu vou só me organizar primeiro, aí eu vou soltar os vídeos pra vocês verem, entendeu? Ô, quebrou uma aula grande, imagina se o golzão estivesse baixo. Acho que raspar era tudo ali, viu? Sim, segundinha, foguinha boa, né? A gente tá fazendo esse carro vlog, né? Como a Ana aqui falou agora, né? Falou bastante, tanto, galera, que ela não é muito falar assim não, entendeu? Então, só por causa disso, galera, vocês vão deixar o like, like, comentário, Ana, parabéns aí pela atitude, né? Por tipo, parabéns por ajudar o Dennis nos vídeos, né? Porque aqui, meu amigo, aqui é a mulher guerreira, viu? Tanto ela trabalha, como ela me ajuda em tudo, né? E a gente vai se ajudando, vai trabalhando, vai sonhando, e em breve aí eu vou trazer a novidade que é a casa, Que inclusive tem muitos vídeos diferentes, né? E a outra novidade que vocês vão gostar demais também, mas eu não vou falar agora, né? Vamos esperar um pouquinho para poder trazer essa novidade. Ó, eu tô aqui, galera, pra quem conhece, né? Sobral, tô aqui perto da Grandene, ó, Grandene aqui do Slade Car. Inclusive, eu acho que eu vou é direto, que eu vou ver se uma lanchonete bem ali tá aberta. Que eu quero ir lá, ver se tem, se tem lanche. Tô cheio de fome. Opa, foco sensorzinho aqui. Vou desligar a luz, né? Porque tem câmera aí, vocês sabem como é que é. E aí, galera, eu queria ver com vocês, se vocês querem um salve, né? Ah, Denis, eu quero um salve. Fala pra mim aí e tal. Ah, Denis, eu quero um salve. Manda pra mim. Pronto. Na hora, meu amigo. Pode falar, só que você fala o seu estado e o seu nome. Ó, manda aqui um salve pro Denis de Sobral, entendeu? Tipo isso, um exemplo, né? Aí vocês vão falando assim, se caso quiser um salve, né, galera? Vocês sabem que o carro vlog, é isso aqui, é andar no carro falando. Aí fala o que quiser, entendeu? Qualquer coisa. É, batendo papo, andando na cidade, conversando, ó. Não é um vídeo bem assim, como é que eu posso elaborar, daquela coisa, tipo, ah, não pode falar isso, pode falar aquilo, entendeu? É um vídeo mais assim, dinâmicozão, entendeu? Vou ligar aqui o flash. O flash não, né? A luzinha aqui do golzão de novo. Inclusive, ó, esse bichinho aqui, tá precisando de uma boa revisão e vai ter. Aguardem, os próximos vídeos. Vocês vão saber muitas coisas a respeito desse golzão aqui, o que é que vai acontecer com ele. Rapaziada, é o seguinte, vou finalizar o vídeo por aqui, né? Vou chegar ali, vou fazer aquele lanchezinho deles, né? Bem aqui assim, nesse bairro aqui, ó. Tô aqui perto da Grandene, eu não sei, é porque tem Grandene 1, 2, 3, um por cada, aí eu não sei, né? Salve aqui pro Ricardo também, ó, o Ricardo trabalha aqui, não sei se é na... Eu não sei, galera, não sei, não lembro. Mas trabalha... Trabalha aqui, é, é, trabalha na Grandene aqui. Salve pra ele aqui, é o meu... É o meu vizinho lá. É, bastante também gente boa, demais, inclusive vou até assistir falta do Ricardo, porque é um vizinho que não... não tem... não tem o que falar dele, assim, de mal, né? Pessoa bacana demais. Eu acho que era pra me ter virado aqui, ó. Galera, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, pega, me ajude aqui, gravar pra mim. Gravamos. Galera, forte abraço pra cada um de vocês, tamo juntos, deixa o seu like, um comentário aí, pra dar uma fortalecida no canal, e até a próxima. Até a próxima. Valeu, e fui, moleque doido. Tchama!